Há muito tempo, na antiga terra de Lamnor, a fatídica morte da princesa Ilia de Gondrian deu início à grande batalha, um conflito vasto e sangrento que se alastrou por todo o continente sul de Arton. O frágil reino de Tarid foi aniquilado. As planícies yugartianas passaram de um campo de batalha a um cemitério sem fim. Os povos de Cobar, Sidarid e das terras de Gondrian, expulsos de seus reinos pelas forças vitoriosas, foram levados para além dos muros da fortaleza de Califor e banidos para vagarem sem rumo, através do ístimo de Hangfarstit e então pelo norte indômito. Os reinos do sul estavam destinados a cair. No entanto, a benevolência do Panteão dos Vinte permitiria que os refugiados espiassem seus crimes, unindo-se ao resto da humanidade em outro continente. Mas o caminho seria árduo, repleto de dores e provações. Assim nasceu a Caravana dos Exilados. Uma cidade-comboio que marchou por planícies desoladas, ruínas gigantescas e mundos onde o próprio tempo se contorcia. Uma Jornada de Gerações, liderada pelo lendário Roramar Prus. Quando criança, Roramar ouviu em seus sonhos o chamado de uma deusa desconhecida e vislumbrou um futuro de glória e redenção para a humanidade, ainda que os ditos líderes o ignorassem a princípio. Mas quando suas premonições começaram a se mostrar verdadeiras, a palavra se espalhou e muitos passaram a segui-lo com fervor messiânico. No fim da jornada, Roramar já havia se tornado um líder sábio e venerável e chorou quando finalmente se viu frente a frente com a figura onírica que o havia guiado por tanto tempo. A estátua colossal de uma mulher alçando seus braços aos céus. Era Valkária. E ele sabia que aquela era a deusa da ambição e da aventura. A mãe esquecida da humanidade. Aos pés dela, os peregrinos ergueram a cidade que carregaria seu nome. No início, a relação entre exilados e os povos nativos do norte foi um enigma vago. Entre ataques esporádicos e pequenos escambos, ignorar a existência uns dos outros parecia a saída mais popular. Entretanto, a maior parte destes povos humanos compartilhava da mesma fé que os recém-chegados. E assim como havia feito na caravana, Roramar sonhava em unir a todos. Mas como? A resposta veio com a chegada das Amazonas de Ipion. Eram guerreiras matriarcais, lideradas pela rainha Ivana. Uma mulher célere de corpo e mente, com olhos da cor da calamidade. Cavalgando o corcel divino que alguns acreditavam ser o próprio deus. Haviam há muito migrado para planícies mais remotas, mas retornavam de tempos em tempos em peregrinação para louvar a deusa de pedra. Ipion, o deus dos cabalos, havia lhes multiplicado as pernas ao dar-lhes montaria. Mas Valkar era a deusa mãe das Amazonas e havia estranhos em sua terra de origem. Roramar ouviu a notícia e foi até a entrada da cidade. Numa tentativa de suprimir um ataque que poderia ser mortal para seu povo, o sábio declarou suas intenções de paz. Em retorno, recebeu gritos de guerra e desafios irredutíveis. Irredutíveis como o próprio Roramar, que não fez menção de sair do caminho. Flechas de aviso foram atiradas e nada. Mais três foram lançadas em sua direção e uma delas cravou-se no ombro do regente. E mesmo assim, ele não se moveu. O fim da tarde chegava quando Ivana decidiu que bastava. De arma em riste, avançou galopando, trazendo atrás de si a fúria cega de suas irmãs Amazonas. E então parou. Roramar havia se ajoelhado e erguido a cabeça e os braços para o céu, com uma gigantesca estátua atrás de si, como Valkária. E disse, assim como minha deusa tornada pedra, nem o tempo, nem fúria, nem guerreira será capaz de avançar sobre o que é de minha proteção. A rainha das Amazonas aproximou-se lentamente e circundou Roramar. Desmontou de seu cavalo com uma calma incapaz de se imaginar momentos antes e ofereceu sua mão para que o regente se levantasse. Ivana disse e sorriu. Ambos passaram semanas em conversas, explorando os costumes e histórias das terras que haviam deixado para trás. Procuravam compreender um ao outro, pois o que antes era ódio e incompreensão havia sido substituído por curiosidade e paixão genuína. Então, um dia, quando estavam prontos para se despedir, uma tempestade se aproximou. Do meio dela, Teodiscano, o gigante máximo, uma divindade menor enfurecida com os louvores da Valkária, avançou brandindo um relâmpago como se fosse uma espada. Ivana apertou a mão de seu companheiro e pediu a ele que orasse pela deusa de pedra, orasse pelas Amazonas e por seus companheiros, pois os milagres dele fariam com que ela vencesse. Ela montou em seu corcel com um rugido que foi ouvido das cataratas de Rin ao Monte Pálidor e derrotou o gigante em uma luta que atravessou as nuvens, usando as flechas abençoadas pelo homem que seria seu esposo. Teodiscano foi banido para as montanhas e elas ganharam seu nome para que ele jamais atacasse quem quer que fosse por inveja de outros deuses. Sob o reinado conjunto de Roramar e Ivana, os povos da planície uniram-se em torno da estátua, e tiveram os primeiros encontros com os anões de Dorherim. Concílios com clérigos locais do norte delinearam o domínio sagrado da deusa, centrado em sua venerada estátua. Uma fronteira única, onde os devotos inexplicavelmente deixavam de receber bênçãos ao se afastar de mais. A união dos dois criou uma tradição entre os dois povos e transformou as Amazonas em parte permanente da nobreza de Réoni, ainda que alguns torçam seus narizes até hoje. O rei imperador Tormi, último remanescente da dinastia Roramariana, foi também o último a desposar uma Amazona. Mas sua história talvez tenha lugar em outra ocasião. Legenda por Sônia Ruberti Vamos lá.